Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com The Sims 2. No apartamento da Rebeca Simer, né? E o seguinte galera, no episódio passado, vocês se lembram? Ela tentou fazer amizade com a bruxinha boa, pra que ela pudesse tentar, né? Convidar a bruxinha pra vir morar aqui no apartamento, né? Bom, não deu, até o final do episódio não deu certo, porque nós temos que fazer uma amizade especial, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nos relacionamentos dela, ela tem amizade, olha só, ela tem amizade e amizade especial de animal aqui, né? Bom, mas deixa eu ver aqui, a bruxinha tá aqui. Ela só tem amizade, mas tá muito perto de ter amizade especial, ou talvez já dê certo dela convidar, tá? Eu não trouxe vídeos antes galera, eu sei que demora pra caramba um episódio e outro, porque deu um pau aqui nesse Windows 10 aqui, não sei o que aconteceu. Eu atualizei ele, eu atualizei ele e aí de repente eu acho que, sei lá, deve ter dado algum crepe aí nos drivers de vídeo e sei lá. Só sei que depois de muito tempo que eu fui perceber que podia ser os drivers de vídeo, eu atualizei a placa de vídeo e agora tá funcionando o The Sims 2 normal. Porque tava dando assim, tipo, 2, 3 FPS, tava impossível de ficar jogando e gravando ao mesmo tempo. Agora não, agora tá 30 FPS galera, olha que legal. Depois que eu atualizei a placa de vídeo. Enfim, isto é um problema a menos na nossa vida, ok? Bom, deixa eu despausar aqui, nossa querida Rebeca está limpando, né? Tá limpando ali. Outra coisa que eu fiz também foi desativar os conteúdos personalizados, tá? Rebeca ganhou ponto de habilidade aqui, né? Ganhou um ponto de limpeza, né? Por limpar o balcão. Ok Rebeca, perfeito. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Ah sim, eu desativei os conteúdos personalizados. É melhor eu pausar, porque enquanto eu tô falando pode acontecer alguma coisa inesperada. Bom, conteúdo personalizado vocês sabem que fazem o jogo travar também bastante, larga bastante, né? E eu desativei. Por sorte, os itens personalizados que eu tenho aqui, eles permaneceram aqui, ó. Não sei qual é a mágica, mas eu acho que a instância do objeto tá aqui, mas se eu tirar esse objeto daqui, eu já não consigo mais recolocá-lo no lugar. Então, esse conjunto de mesa e cadeiras é personalizado. Esse sofazinho aqui é personalizado. Os balcões da cozinha, tudo personalizado. Essa parte aqui de trás da lavanderia, tudo conteúdo personalizado. Então, tem algumas coisas de conteúdo personalizado aqui que eles estão, mas não estão, né? Então, eu não sei. Eu desativei os conteúdos personalizados, vocês podem dar uma olhadinha aqui, olha, tá vendo? Por exemplo, sofás. Quando a gente mexe aqui, ainda demora um pouco pra abrir. Deixa eu ver aqui, sofás. Demora ainda, mas não tanto como antes, né? Ó, tá vendo? Não tem mais nada com asteriscozinho, ó. Mais nada, tá? Então, isso quer dizer que o sofá, ele não pertence mais a esse aqui, né? Ele não tá mais aqui, mas ele continua aqui. Muito bem. Beleza. Esse é um outro problema também que nós resolvemos. Vamos continuar a nossa interação aqui. Vamos ver se a gente consegue hoje. Vamos pegar o telefone. Vamos atender, né? Quem será? De repente, é a própria bruxinha, né? Se for ela, é muita coincidência. Deixa eu ver quem é. Não é a bruxinha. Bom, ela vai terminar aí de falar que a gente tá fazendo barulho do cacete. E eu acho que é aqui embaixo, no condomínio, cara. Gente, barulhenta do cacete. Olha só, eles estão fazendo zorra aqui, ó. Estão dançando. Nossa senhora. Terminou de falar, minha filha? Preciso usar o telefone. Ok. Beleza. Então, vamos agora ligar para o sim. São 21 e 45. Eu acho que ainda dá tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrega, carrega. Beleza. Vamos ligar aqui pra linda Pinheiro. A bruxinha boa, né? Infalivelmente boa. Vamos ligar pra ela e convidá-la. Não sei se ela vai com o fim pra cá. Vamos ver. Meu amigo também pode ir? Bom, tudo bem, vai. Traz o amigo. É sempre um prazer ver você. Estarei aí já num instante. Muito bem. Bom, provavelmente ela vai ficar aqui embaixo esperando ser convidada pra subir. Então, é melhor a gente correr até aqui rapidasso pra receber a nossa amiga. Rapidinho. Vamos, minha filha. Ó, já chegou. Beleza, vamos cumprimentar aqui, ó. Apreciar, admirar. Conversar, papiar. Mas é feia essa bruxa, hein? Tá louco. Beleza. Vamos olhar no propor. Olha, tem passar a noite, adotar bicho de estimação e mudar para cá. Já abriu a opção mudar para cá. Vamos ver se ela vai aceitar. Não aceitou? Ela não aceitou? Ela não aceitou. Galera, ela não aceitou. Vocês viram? Ok, né? Fazer o quê? Fazer o quê? O quê que a gente pode fazer? Vamos chamá-la, né? Mas que louco, gente. Ela não aceitou. Cadê a menina? Vamos aqui atrás pra ver se tem gente ainda aqui fazendo o zorra. Outra coisa que voltou a funcionar também por milagre, que não funcionava no começo, é essa grelha aqui, ó. Não sei se é porque eu desativei os conteúdos personalizados, eu sei que agora tá funcionando a grelha. Deixa eu ver aqui. Trabalhar na cozinha, não. Olha, aqui também tá funcionando, que também não dá pra fazer muita coisa. Esse treco aqui, fazer café também tá funcionando. Um monte de coisa. Legal, né? Bom, o grelhar não deu certo, olha, acho que ela não tá muito afim. Mas o cafezinho ela vai fazer. Olha lá. Beleza, hein? Caraca, mas eu não esperava que a bruxa não aceitasse. Tá vendo? Tem que fazer amizade especial, gente. Então, temos que investir um pouco mais nessa amizade. Onde ela vai? Tomar banho? Beleza, né? Fazer o quê? Nós vamos ter que conversar um pouco mais. Compartilhar interesse. Conversar. Passar um tempo. Tentar ficar verificando aqui. Olha, já tem amizade especial, cara. Gatinho, você tá me irritando já com esse barulho. Pela mãe do guardinha. Meu Deus. Eu acho que eu vou dar uma chegadinha aqui, ó. Nas configurações de áudio. Vozes. Tá muito alto, meu Deus. Vamos colocar 50% as vozes. Tá muito alto. Aff. Vê se melhora. Eu acho que tá. Tá melhor. Vamos tentar de novo? Deixa eu terminar de conversar aqui. Tirar esse passar um tempo que demora muito. Ok. Vamos ver agora que dá. Mudar pra cá. Não. Não. A bruxa não quer mudar pra cá. Conversar. Ah, vocês tão dançando. A bruxa não quer mudar pra cá, gente. Que louco, hein? Beijar. Eita, mano. Que isso? Como assim? Beijar romântico? Beijar forte eternamente? Que que é isso? Isso, 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 isso. Será que a Rebeca gosta de mulher, gente? Eita, pegos. Flirtar. Hum. Entreter. Piada suja. Bom, gente. Não deu. Infelizmente, não deu. Vocês viram. Infelizmente, o carro. Não consegui recuperar o carro. Não deu pra recuperar o carro. E a gente já pegou esse carro aqui. Quase que a Rebeca foi mandada embora. Porque no finalzinho do vídeo passado, ela amanheceu e tinha que ir trabalhar e quase que a gente perde o horário. Quase que ela é mandada embora. Ela chegou atrás a décima lá. Mas, enfim. Ufa. Não foi mandada embora. E continua sendo cadete. E vamos fazer de tudo pra que ela aumente aí a sua habilidade e seja promovida. Certo? Bom, gente. Eu acho que por enquanto é só eu vou tentar fazer a amizade dela ficar 100% mesmo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ainda não tá 100% aqui embaixo nem em cima. Eu vou tentar depois. E no próximo episódio, a gente tenta mais uma vez. Se não der certo, não deu. Tá? E a gente parte pra outra. Ok? Então, a bruxa tá indo embora. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Apesar do vídeo ter sido bem curtinho. Me desculpem. Tá? Mas é mais um vídeo de atualização mesmo. De falar pra vocês tudo o que aconteceu. E o porquê dos vídeos demorarem bastante. Tá? Mas finalmente eu consegui arrumar. Graças a Deus. Eu pensei que eu não ia conseguir mais gravar The Sims 2. Mas eu atualizei a placa de vídeo. Deu tudo certo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Tá? Estamos quase chegando aos 20k, galera. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Quando vocês compartilham o vídeo. Vocês estão falando pra outras pessoas. Mesmo que vocês não conheçam essas outras pessoas. Os vídeos vão sendo compartilhados pela rede social. Entendeu? E assim a gente vai conseguindo novos inscritos. E o canal vai crescendo. Tá bom? Então, me ajudem aí a conseguir os 20 mil inscritos ainda. Antes de terminar 2015. Eu espero que consiga, né? Vamos ver. Mas é isso aí. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Olha aqui. Ela foi dormir. Tá cansada, tadinha. Tchau, tchau, Rebeca.